Na manhã desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, o cantor e empresário Leonardo desembarcou em querência juntamente com o empresário e sócio Agnaldo Anacleto. Leonardo desembarcou no aeroporto municipal por volta das 10 horas da manhã para realizar o lançamento do seu empreendimento juntamente com seu sócio Agnaldo Anacleto. Acabaram de lançar dois condomínios, Gold Valley 1 e Gold Valley 2. Além dos residenciais, os mesmos também realizou um loteamento Vale da Imperatriz. Na oportunidade, o cantor Leonardo diz que querência está crescendo muito. Primeiramente, o meu grande beijo, o meu carinho muito especial a todo o povo do Mato Grosso. E querência realmente crescendo bastante. Estive aqui o ano passado, o ano atrasado, para um show e conversando com o meu chefe Agnaldo aqui. E a gente resolveu fazermos aqui esse condomínio. Dar início a esses condomínios que é o Golden Valley 1 e o Golden Valley 2. A terra já está preparada aqui para a gente dar início. A gente tem certeza que esse Mato Grosso cada vez crescendo mais, graças a Deus. Não vamos nem falar em produção de grãos, que é o segundo maior produtor de grãos do mundo. E agora estamos aqui com o Golden Valley 1, Golden Valley 2, com a GX, com o Agnaldo, com as meninas do Master Gel. E para mim é sempre um prazer muito grande. Estar aqui no Mato Grosso, para mim, é um motivo de muita alegria. Já o investidor e sócio de Leonardo, Agnaldo Anacleto, diz que querência não poderia ser deixada de fora de um grande investimento como esse. Porque de querência não tinha como não ser querência no Mato Grosso. Não teria como deixar a querência de lado. Querência, para mim, realmente, ela não é só a princesinha do Araguaia. Para mim, ela é a princesa do Mato Grosso hoje. A renda per capita daqui, o poder econômico daqui, e querência ainda está carente de muita coisa. Então, esse empreendimento que Leonardo e eu, a gente está trazendo para cá, ele realmente oferece conforto, segurança, lazer. Assim como os outros também. Temos projetos incríveis para acontecer ainda, que a gente ainda não divulgou, mas já está no papel, já está sendo projetado. Então, o que acreditamos que querência, o que querência já é hoje, o que a gente acredita que querência será em 5, 10 anos, a gente já quer oferecer isso desde agora. Não tem como não ser querência. Vamos ali nisso quando, mais ou menos, Agnaldo? Assim, a data, assim, para a gente... Agora, Léo, a gente já... O que falta agora é... São detalhes, né, que a Master Gel está em cima regularizando tudo para a gente. O pessoal nos recebe, nos recebeu muito bem. Leva aquele tempo normal do trâmite, mas está praticamente tudo pronto. Prefeitura, tudo aprovado, cartório, tudo pronto. E a gente já vai dar início no que a gente pode agora, dentro da lei. Tudo que a lei já nos possibilita, nós já vamos iniciar agora. E, na medida que as liberações estiverem prontas, o restante agora, que é muito rápido, já vamos começar tudo agora. Equipe de obras, tudo, asfalto, tudo contratado já para começar. Podemos dizer que já aconteceu, tá? Ou seja, hoje, um pontapé inicial já foi dado. Hoje é o pontapé. Hoje é o pontapé. A gente está cortando a fita já da construção, hoje, agora, aqui. A empresária e responsável pela empresa Master Gel Engenharia e Planejamento, Valesca Andrade, diz que os interessados podem estar procurando Master Imobiliária e Empreendimento. A gente hoje está com a parte, a Master Gel está fazendo toda a parte de regularização, tanto do condomínio quanto dos loteamentos. Então, a gente está na fase dessa finalização, dessa regularização toda. Então, a Master Gel expandiu e fez a parte da imobiliária que vai atender, que é ali mesmo na galeria, vai ser do lado da Master Gel, vai ser Master Imobiliária e Empreendimentos. E a gente vai estar, quem estiver interessado, pode estar indo lá nos procurar, que a gente vai estar apresentando a parte dos projetos para estar conhecendo mais um pouco de como que vai ser, como que vai funcionar tudo. Conhecer mesmo a parte de como que vai ficar a infraestrutura, a parte do condomínio, a parte de área de lazer, que vai ter tudo, salão de festa, piscina, quadras de esporte, tanto nos dois, né? Cada um vai ter o seu, separado. Então, cada, dois condomínios, então cada um vai ter o seu. E na parte dos loteamentos também, que vai ter várias áreas, vai ter áreas de lazer também. Então, quem tiver interesse de estar conhecendo, pode entrar em contato com a gente ali. O investidor Aguinaldo e o cantor Leonardo, ressaltou que o loteamento Vale da Imperatriz está bem situado, às margens do anel viário. Eu acredito que um dos melhores empreendimentos de querência hoje, em se tratando de residencial e comercial. Nós temos ele de fora a fora, esse lado de cá, no Rodoanel, né? O anel viário, é onde já aconteceu, já está funcionando. Então, hoje comprou, já pode vir abrir seu comércio, o que for de interesse. Eu acredito que vai ter uma migração muito grande da cidade para cá, e de outras regiões para cá também. E aí, todo o fundo dele, já avançando para onde a cidade já tem crescido, totalmente residencial e amparada pelo comércio daqui. Ou seja, empreendimento esse que tudo indica, muito sucesso pela frente, e sem dizer, naquele local já está reservado, prontinho. Basta que as pessoas que já interessem, só procurarem. Com toda certeza, vai acontecer um posto de combustível aqui, que nós já vamos instalar. Eu vejo aqui como qualidade de vida e bom investimento. É um lugar privilegiado, né? Já que o prefeito já fez esse anel viário aqui, de fácil acesso ao condomínio Vale da Imperatriz, a gente tem certeza que muita gente já está aí de olho, e a gente já adianta, venha rápido adquirir o seu terreno aqui, porque a GX, o pessoal, trabalhando aí certinho, direitinho, estão esperando só os documentos ficarem tudo em dia para que possamos dar início já aqui no Vale da Imperatriz e no Devílio 1, Devílio 2. A gente não quer perder tempo. Sabemos do crescimento dessa cidade e vai cada dia crescendo mais. A gente sabe da riqueza, da importância que é o Mato Grosso para o Brasil e o mundo. A gente fica feliz de poder estar aqui hoje com o prefeito Fernando aí, quero parabenizar ele pelo trabalho aqui. Eu que estive aqui há um ano e meio e ele falou que ia fazer um anel viário aqui e realmente já está pronto, estamos em cima dele aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui em querência, e tenho certeza que juntos, a GX, com vocês, de querência, faremos aí um empreendimento maravilhoso, bem show, bem alegre. É, parceiro. Com toda certeza, meu parceiro. Fernando Gordem, prefeito de querência, diz que querência está preparada para receber investidores. Isso é fruto de um trabalho que começou lá atrás. Há quatro anos e meio atrás, eu falava que nós precisávamos preparar a querência para o futuro, para atrair investidores, para mostrar o potencial de querência. E hoje estamos aqui colhendo fruto desse trabalho. Investidores com muito orgulho, né? Com o Anacleto, com o Leonardo participando. Mostra o potencial de querência, uma cidade que tem uma riqueza ainda a ser descoberta. A querência está vindo aí fortemente para plantar mais de 700 mil hectares por ano, colocando a terceira safra que vem através dos pivôs. Então, a querência tem vida própria e aí estão chegando os investimentos. Venha, participe, vale a pena.